Cam-vi-a-copon Começando mais um reality show do motoboy No turninho que fala Nas pizzas Chama Ai cuidado louco, olha o carro Ave Maria Tocou a entrega agora na rua Japão Essa entrega é nos apartamentos que tem lá Solar das Araras se não me engano Já foi ligado pro cliente esperar lá Que o motoboy já saiu da pizzaria Vamos ver se o cliente vai chegar primeiro com o motoboy Será? E aí, o que vocês acham? Chega primeiro com o motoboy ou o motoboy chega Chega primeiro com o cliente Eu vou na opção 2 Ave Maria Vamos ao que vamos Daquele modelo, Deus abençoe-me essa noite de hoje Agora são exatamente 9 horas e 18 minutos Estamos online até as 11h30 Chama! Depois dessa vou com a entrega ali na rua Rússia E é o seguinte Estou pensando em fazer uma trollagem com o neguinho Aquele vagabundo, mano Ele que me aguarde Deixa ele Tirou o cachimbo da minha moto Ah, neguinho Sou sem vergonha Deixa ele comigo Vou preparar uma trollagem da hora pra ele Ele vai ficar em choque, mano Não vou nem contar o que é Porque se ele assistir esse vídeo aqui Aí vai boiar a trollagem Você tá doido? Só que essa trollagem vai ficar pro próximo final de semana Não, pro outro ainda Porque o próximo final de semana eu vou estar na praia Chama a bebê Ai, pai Fora Vamos que vamos Daquele modelão Marcha no que é Vamos por baixo aqui Sai, cachorro Trampando com a viseira escura, mano De noite pra enxergar embaçado, hein Salve Vamos que vamos, né Cachorro do mangue Tesouro da favela Estamos quase chegando já na primeira entrega Solar das aranas Depois tem que fazer o retorno lá em cima pra voltar, mano Nossa Espero que eu esteja esperando já, né Se não estiver esperando aí, fodeu Ontem, ontem não Essa semana aqui tomei uma canseria de 15 minutos na portaria Ave Maria Apartamento Solar dos pássaros Pura bucha Boca não é boa É de verdade Chegamos aqui Vamos ver se o crente já vai estar esperando Ah, tá esperando o cachorro Beleza? Pissário da Vitória? Dá a pistário da Vitória? Deixa eu ver aqui qual que é Isso é cartão, né Obrigadão Bora pra próxima, né Rússia 1051 É o seguinte Vamos engatar A câmera 2 aqui, né Cachorro Hum Não vai dar certo Tá faltando um negocinho daqui É, vamos ter que ir sem a câmera 2 mesmo Deixa eu arrumar aqui, caralho Deixa eu arrumar aqui, caralho Tá carregando o celular, né Marcha No que é, né Cachorro no mangue Tesouro da favela Bora Rua Rússia 1051 Nenhum que fala, né Setinha para as esquerdas Vamos fazer o retorninho ali na frente Sentindo Planalto agora Com a Rússia 1051 Tem uma aqui pra baixo Mais ou menos Na direção da Rua Japão Que é essa daqui já Ô fio Vai pra esquerda Ou vai pra direita Pelo amor de Deus, né Se decida Cachorro Pensar no frio que tá hoje Mano do céu Tô com três blusas Duas calças E tô com frio ainda Ave Maria Não dá não Pior tempo que tem pra trampar É no frio, cara Cê é louco Tô andando Parecendo um robô Dá nem pra dobrar o braço Marcha no que é Na Cachorro no mangue Tesouro da favela Online Nine Nas noturninhas Pizzaria Vitória Melhor pizza da cidade Rapaziada Chama Não é porque eu tranco lá não Porque o bagulho é bom mesmo Quem nunca pediu pizza lá Começa a pedir Pra vocês verem Pizzaria Vitória Chama, bebê Cadê? Na hora que abrir É marcha Marcha no que é, né Cachorro Cachorro da mãe Tesouro da favela Pua, Rússia 1051 E agora É no final da rua Será? Eu acho que não Deve ser mais ou menos No rumo aqui Dessa Rua Japão Se guardar Essa câmera 2 Tá no meu bolso Aqui, mano Eu vou acabar Perdendo ela Esquecer e colocar Outra pecinha Porque senão Não dá certo De fazer as gravações Pura bucha Viu Pra baixo Vamos descer aqui Pra ver se é pra baixo 1051 Que fala É pra baixo É pra baixo mesmo Lá no final da rua Ave Maria Ave Maria No final da rua mesmo Acho que eu passei Ah não, é aqui Será? É aqui mesmo Hê 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 Boa noite, cartão né, débito creto Marcha né, concluída, com sucesso Bora voltar pra pizzaria agora, daquele modelão né, cachorro do Mag Será que ficou verde? Aí sim, estouro, norte, sul, leste e oeste Vamos agora às ruas, sentido rua, nove de julho, nove e cento e pouco, chupa bebê Ave, seriezinha guichara nas entregas, titãzinha, hein Cidadão Só nas noturninhas que fala, hoje está suave o trampo, mano, não está poucão hoje não, hein Aí a boca não é boa Vamos ver quanto eu fiz até agora, mais dezesseis, igual a quarenta Quarenta, não não caralho, noventa e seis Noventa e seis que eu já tinha feito, mais dezesseis Igual a cento e doze, tá bom já né, fazer mais umas três e já era, só para finalizar Só que vai até onze e meia ainda, ave maria, então vai demorar um pouquinho ainda, hein Onze e meia, meia noite né, se bombar, acho que não vai bombar não, acho que onze e meia já estou indo para casa já Se eu quiser E amanhã, segundo, o que fala? Voltamos aos trampos normais De manhã, bolo Depois, marmita Nutrimais E flor agora né, tá entregando até flor o cachorro Para você ver só como é que está O bagulho está doido Vamos, vamos, vamos Marcha no que é Fechar a viseirinha que está frio mano Nossa, dá até dor de cabeça trabalhar nesse frio Vento gelado na cara Ave Maria, não ia dar não pai Pura bucha viu Vamos semáforo, abre para nós aí Vai abrir, hein Vai satinha, marcha Marcha que você já passou no vermelho já Marcha no que é né, cachorro do mangue Tesouro da vavela Faltou pegar semáforo verde aqui também É seis touro, hein É o seguinte rapaziada Minha Z750 está à venda Quem quiser comprar só dá um salvinho Chama lá no Instagram lá Arroba Ronil 660 Ano 2010 Com apenas quarenta e poucos mil rodados eu acho Tem nem cinquenta mil rodados Por apenas vinte e oito mil reais A tabela está vinte e oito e setecento se eu não me engano Vinte e oito leva embora Sem choro Nem um real a menos Vou vender com muita dor no coração viu Mas infelizmente vou ter que acabar vendendo Estamos chegando aqui na pizzaria já hein rapaziada Vem logo ali ó Vem logo ali ó E vai deixar aquele likezão pra fortalecer o canal é nóis Falou, falou, falou Fui Ó o Rocam O Rocam é caminhoneiro Olha o jeito que ele para a moto Ave Maria